E muitas vezes na tua vida vão acontecer coisas que você não vai fazer muita ideia do porquê. Sinceramente eu aprendi uma frase que pra mim é muito verdade. Sofrimento é passageiro, existir é pra sempre. Então assim, não pense em desistir nunca, de nada na sua vida. Como é que tá a sua vida hoje? Você tinha imaginado que sua vida estaria desse jeito 10 anos depois e tal? Isso que a gente fez aqui, exatamente isso. Sabe o que aconteceu com 99% das pessoas lá? E é o que vai acontecer aqui também? Sabe essa vida que você sonhou? Sabe essa vida plena que você sonhou agora? Sabe? Pra 99% das pessoas que fazem esse negócio há mais de 10 anos. 99%. Então pra você também vai ser assim. Pra 99%, 10 anos depois. A vida delas, segundo elas mesmo, tá muito melhor do que elas imaginavam que estaria. Tá muito melhor do que elas sonharam que estaria. Qualquer momento aqui eu podia ter desistido de alguma coisa e eu não estaria aqui hoje. Muito bem. Juntamente com os jogadores, você vê pra dentro do gramado do gigante da Beira Rio. Internacional e Atlético Paranaense vão decidir a Copa do Brasil de 2019. As cores do Internacional e também do Atlético Paranaense estão já no grau. E lá vamos nós! Rumo à Copa do Brasil. Lá do esquerdo, tá aí o Wellington Silva, a câmera se meteu na área. Ajeitou o Guerreiro, aí o Nico Lopes defendeu o goleiro! Defendeu o goleiro! Escanteio aqui pelo lado esquerdo, a cobrança do Nico Lopes. Todo mundo! Nico Lopes faz a cobrança aberta, saiu o Santos, deu um soco, olha a sobra, o Wellington Silva. Lançamento em direção à área, Guerreiro ajeitou de cabeça, ela segue viva por ali, Bambu tirou. Lá vem a cobrança de bola, alta, segunda trave, sobe pra tirar. Lançamento pro Wendel, conseguiu dominar, vem cruzamento na área. Lá vem a cobrança do Nico Lopes, bola bem aberta, subiu ali o Moledo. Laga do Inter, do Atlético, tira Edenilson, Wellington Silva, tenta botar na área de novo. Autorizada a cobrança, lá vem a bola fechada no meio da grande área, sobe a zero. Jogo, time do Atlético, Márcio Azevedo, bola muito longa, vai ficar, passo pra chegar. Olhou lá pro meio da grande área, tentou o cruzamento. Chegou pra travar, olha o Bruno, cruzando na grande área, o toque de cabeça, a bola vai pra fora. Edenilson, olha a sobra de bola pro Guerreiro, tocou pro Nico, perdeu o ângulo, buscou a linha de fundo. Tocou por dentro, Cittadini, trouxe pra perna esquerda, cabe o tiro, vem a batida. Grande bola pro Wendel, invadiu pelo lado esquerdo, vem cruzamento pra trás, a bola vai passando. Boa bola, Marco Rubens, chegou, bateu por dentro, olha a chegada do Cittadini, vem a batida. Gol! Do Atlético! Um contra a cruzada, vem pra área, subiu, Wellington ajeitou, Guerreiro briga, olha o toque. Isso aí, ó, vai, mano. Aí a chegada do Patrick, cruzamento pra... Lopes bateu pra trás, olha a batida, a bola vem travada, o Vizinho, na trave, Nico! Gol! Do Internacional! Do lado, pro jogador de velocidade. Olha a bola lançada pro Guerreiro, na área dominou a batida. Do Lindoso, chegou o Nico Lopes, bateu ali na entrada, Dario Lino. Tentativa da bola longa aqui pro outro lado, subindo o Wellington Silva e praticando. Boa, Léo Pereira, os dois zagueiros estão na área, lá vem a bola fechada! Guerreiro vai fechando na área, Nico trouxe pra perna esquerda, pode bater, vem o tiro, tá! Boa passagem do Patrick aqui pelo lado esquerdo, lá vem cruzamento, bola fechada, na trave! Bola, fora vem bola! Sobis na cobrança, ele bateu direto, o Santos! O Sobis tenta fazer o corte, o drible, vem a bola alta, segunda trave, o Vizinho pra fora! O gol, o Nico Lopes arranca, de novo no Wellington lá pela esquerda, tentou devolver o Vizinho. E manda a mano com o Kelvin, tentou passar, invadiu a Grandiária, lindo lance, abatida! Colou pra frente, corre, Guerreiro! Faz o corte de cabeça ali, o Matos, olha a sobra! Alinhou, o Wellington Silva, trouxe pro pé direito, cabe o tiro, vem a batida, a bola diz... Aí a cobrança do Sobis, na entrada da Grandiária, atirou o Cirino, olha a sobra, o Wellington! Internacional, de novo no ataque, Nico Lopes faz o levantamento pra Grandiária, sobe! Pro Rony, trouxe pro pé direito, sai o cruzamento na Grandiária, o desvio, a bola vai pra fora! Marcelo Cirino, o Edenilson, trouxe pro pé direito, lá vem o cruzamento, tira de cabeça, o lindoso, olha a sobra! O Wendel, lindo, corte, perna esquerda, abatida, cruzado, desvio, tira, Marcio Alvevedo! Lá bateu, do Wendel pro Guerreiro, na Grandiária, bateu, cruzado, santo! E drible, trouxe pra perna direita, faz mais um corte, isolou pra trás, olha a chegada, Rony! Gol! Gol no título! Muitas vezes na tua vida vão acontecer coisas que você não vai fazer muita ideia do porquê. Sinceramente eu aprendi uma frase que pra mim é muito verdade, sofrimento é passageiro, desistir é pra sempre. Então assim, não pense em desistir nunca, de nada na sua vida. Como é que tá a sua vida hoje, você tinha imaginado que sua vida estaria desse jeito, 10 anos depois e tal, isso que a gente fez aqui, exatamente isso. Sabe o que aconteceu com 99% das pessoas lá, e é o que vai acontecer aqui também? Sabe essa vida que você sonhou? Sabe essa vida plena que você sonhou agora? Sabe? Pra 99% das pessoas, que fazem esse negócio há mais de 10 anos, 99%, então pra você também vai ser assim. Pra 99%, 10 anos depois, a vida delas, segundo elas mesmo, tá muito melhor do que elas imaginavam que estaria. Tá muito melhor do que elas sonharam que estaria. Qualquer momento aqui eu podia ter desistido de alguma coisa, e eu não estaria aqui hoje.